Vamos lá, Brasília, com o Délio Rocha. Ontem foi concluída a votação em segundo turno do texto da reforma da Previdência. Os deputados rejeitaram todos os destaques. Isso é uma forma também de fazer o texto avançar mais rápido para chegar ao Senado. No Senado também há agora o trabalho da equipe do governo de tentar manter o mesmo texto que foi aprovado na Câmara para que a reforma seja definitivamente aprovada, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, provavelmente até o final do mês de setembro. Mas vamos então com mais informações. Délio Rocha, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo. Bom dia a todos no Piauí. Pois é, então o segundo turno finalizado na Câmara. Agora a proposta segue para o Senado. Em relação a essa votação de segundo turno, Nádia, o deputado piauiense Atila Lira, que já tinha deixado de seguir as orientações do partido dele, e o PSB no primeiro turno, neste segundo turno também voltou a votar a favor da reforma da Previdência, contrariando então a postura, a orientação do PSB. E eu estou ao lado do deputado Atila Lira, eu queria até saber, deputado, o senhor pode ser punido por essa posição, por esse apoio à reforma da Previdência, ao contrariar a orientação do seu partido. Isso significa que o senhor deve estar, é a pá de cal aí, na sua permanência no PSB. Como o senhor vê esta situação? Bom dia. Eu vou continuar defendendo a minha posição do primeiro e do segundo turno, que é a mesma, na defesa de um projeto de reforma que foi aperfeiçoado, foi melhorado, ampliou justamente a proteção social naquilo que era mais discutido, como a questão do professor, do trabalhador rural, do PPC, que é a proteção dos mais necessitados. Então é um projeto que melhorou muito. Esse debate tem praticamente quatro anos que se vem fazendo aqui na Câmara. E o projeto que foi discutido no governo Temer, ele foi aperfeiçoado desse governo e recebeu a contribuição, inclusive, da oposição. Portanto, eu creio que a justificativa do meu voto é pela convicção que eu tenho que esse projeto vai melhorar as condições de proteção social e contribuir para a sustentabilidade da Previdência Social. Deputado, o texto agora vai ser analisado no Senado e, ao mesmo tempo, vai ter aí, tudo indica que vai ter uma PEC paralela, que prevê a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Esse tema aí já foi na Câmara, acabou não vingando, mas com essa PEC paralela no Senado, depois o tema certamente vai voltar para a Câmara. E nesta segunda discussão, nesse segundo momento aí, qual deve ser a posição dos deputados em relação à inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência? Eu fui favorável, desde o primeiro momento, que estados e municípios estivessem incluídos na proposta. O projeto de Previdência Social tem que ser nacional, incluindo estados, municípios e a União. Então, agora, eu creio que o Senado vai reparar esse erro, que é um erro da Câmara, de não ter incluído. Eu sou totalmente favorável a essa inclusão de estados e municípios. A reforma tributária é outro tema importante, que vai ganhar destaque neste segundo semestre. E pelo que a gente tem acompanhado aí, deve prevalecer aquela proposta que já tramita na Câmara do deputado Baleia Rossi. E a tendência, então, é que haja uma harmonização entre as outras propostas aí, que haja uma complementação em torno dessa proposta? Bem, o projeto do governo deve ser encaminhado nesses dias. O projeto de iniciativa do Poder Executivo. Com isso, ele passa a liderar a todo o debate e a tendência é essa mesmo. Nós temos, além do projeto do Baleia Rossi, nós temos também o projeto que os governadores, com os seus secretários de fazenda, apresentado. Portanto, nós temos várias propostas. É um dos assuntos mais difíceis de solução, essa questão da reforma da Previdência. Agora, ele não terá a polêmica política. Eu creio que até a oposição vai ter que contribuir, porque é um assunto comum a todos os estados. Deputado Atila Lira, muito obrigado aqui pela sua participação no Notícia da Manhã. Nádia Rodrigues, é com você. Obrigada, Adélio. Deputado Atila, que está se preparando para deixar o PSB, já há algum tempo anunciando. Ele confirmou o voto no segundo turno, como já era esperado, né? Tem uma posição muito convicta, ele, o deputado Flávio Nogueira, do PDT. Então, lá no PSB, está tendo esse movimento para segurar, porque, afinal de contas, tem prejuízo também, o deputado que deixa o partido. Mas é um partido de oposição. A situação dele não é boa no PSB, não é mesmo. Né, Adélio? Comenta rapidinho aí com ele isso, por favor. O senhor estava ouvindo os comentários da Nádia e do Elivaldo Barbosa sobre sua saída do PSB ou a saída anunciada. Não, isso vai depender da avaliação que está sendo feita no partido sobre a minha posição. E dos outros parlamentares, que não é só a minha posição, são 11 parlamentares, então é relevante a discussão, o debate e o entendimento da liberdade parlamentar que nós temos de expressar o nosso pensamento e votar dentro do que a gente tem de convicção. Rapidinho, deputado, mudando, saindo do PSB, o senhor deve ir para qual partido? Não, aí eu não tenho ainda um pensamento firmado. É um assunto que, primeiro, tem que acontecer a decisão dentro do partido. Aí é que eu vou tomar um caminho, se for necessário. Mas o meu desejo é não ter mudança nenhuma, é tomar minhas decisões e ser respeitado no partido. Obrigado, deputado Atila Lira, Nádia. Adélio, obrigada, deputado Atila. Ótimo dia para vocês. Eu sou, até, Nádia, que os deputados infiéis do PSB vão juntos com os infiéis do PDT e mais outros infiéis aí, devem formar aí um bloco de quase 20 parlamentares e formam um partido. Pois é. Já começa com a bancada boa, né? É verdade, Alivaldo. Saber se tem a mesma afinidade ideológica para ir para o dupliga só, né? Pelo menos na bancada previdência tiveram, né? É, pelo menos isso.